Música Imaginei, sorrindo eu tô na favela Sou Robin Hood, eu mato e morro por ela Sei que a inveja continua rodeando a gente Sou sofredor, mas tô botando ainda a chapaquete Eu consegui, compra minha linda XT O meu vegano e a vizéi, tá vindo por aí Vou imaginando, e quem imagina levanta a mão Por ser um vídeo, eu tenho um sonho e não é Ivan Parceiro, eu digo que a pior prisão é a da mente Quando o pensamento muda, a vida fica diferente Então quem não tá 100% satisfeito Tem que imaginar como queria mesmo tá vivendo Numa mansão com um alto salário Sem aluguel nem patrão Mas bem motorizado de importado Whisky caro tirando peso dos ombros Mas lembrando que o ser humano é do tamanho do seu sonho Pois tá me imaginando, nós de faixa ou de vencer Diz bem, fica pedindo, bebida, brilho ou de frio E sem... Sorrindo a gente sonha, imagina a gente indo além Só me imaginando, nós de faixa ou de vencer Diz bem, fica pedindo, bebida, brilho ou de frio E sem... Sorrindo a gente sonha, imagina a gente indo além Me diga, tudo que imagina e jamais será em vão O sonho custa caro, a vida não é fácil Usa imaginação Quem foi que disse que faz tempo que a gente passou do tempo Acompanhando a modernidade, buscando a real que eu tava querendo De pés, viajando como no voo de uma raiabusa Sem troplar ninguém, apenas indo além, cicatrizando o que não cura Saudades, quem se foi, estava também a um dia a imaginar Que parecia ser uma missão impossível de alcançar Algo dizem que sonhar é para os fracos Pode ser, mas no meu caso É o controle de partida que fez do taking ser tão respeitado Fimou na realidade, nem que morra no combate Mas na satisfação, preservou os limites e sua dignidade Viu meu cordão, do como um sumarão Larguei minha bike, acelero um milhão Capitalismo sufocante, minha gente também merece o melhor do mundão Fé no senhor, seja o que for Caçador de malote, apenas trabalhador Passar com que a sua passagem não seja resumida numa pintura sem cor Oi, fama imaginando, foge e foge ou de vencer Desvém, de Capitiba, bebida, brilho ou de frio E sem, sorrindo a gente sonha, imagina a gente indo além Fá me imaginando, foge e foge ou de vencer Desvém, de Capitiba, bebida, brilho ou de frio E sem, sorrindo a gente sonha, imagina a gente indo além FAMI MATINAN